Informação, boa pro bolso, só tem 5 contas aqui, o que sobrou da gasolina. Boa pro bolso, bolso! Eu só queria que fosse de verdade mesmo. Ó, consumidores, Petrobras anunciou redução no preço de gasolina, eu quero ver se vai baixar mesmo. Tu acha que vai baixar? Vai! É correr, é? Foram ligados nesta segunda-feira e de acordo com a Petrobras, já passam a vigorar a partir de hoje. A gasolina vai sofrer uma queda de 5% e o diesel de 4%. De acordo com a assessoria da companhia, com a redução de 4%, o preço médio do diesel da Petrobras para as distribuidoras passa a ser de R$ 1,69 por litro. No acumulado do ano, a redução do preço é de 27,3%. Já para a gasolina, com a redução de 5%, o preço médio da Petrobras para as distribuidoras passa a ser de R$ 1,66 por litro. No acumulado do ano, a redução chega a 13,7%. A gasolina até agora, em 2020, já teve 35 reajustes, sendo 16 aumentos e 19 reduções. Para o diesel foram 28 reajustes no total, dos quais 13 foram aumentos e 15 diminuições de preços. Agora é torcer para que essas reduções, tanto na gasolina quanto no diesel, cheguem às bombas. Obrigado, Flavinho, que eu não entendo que esse ano já teve 16 aumentos e 19 reduções. E o preço da gasolina é só subindo, né? É porque quando baixa, baixa, aí quando aumenta, né? Aí é 3 aumentos e 1 abaixada, né? Será que vai chegar na bomba? Hein? Eu pergunto a você, você acredita que chega na bomba? Hein, Uber, taxista? Você que trabalha de entrega, hein? Deixa eu chamar ele.